essa é a câmera para fechar ela é aqui ó tem isso daqui você vai pressionar aqui vai descer o fole pressionou desceu agora aqui aqui e aqui também pressiona um pouquinho aqui pressionei e fechou fechou para abrir puxa aqui uma mão só tá difícil puxa aqui certo e puxa isso daqui pra cima vai subir subir o fole puxa aqui pra cima e vai subir o fole quer ver deixa eu gravar aqui tá vendo aqui ó é isso pra descer pressiona aqui e o fole desce fechou certo valeu obrigado